Agradeço a Deus por sua vida, sua família E o ar que você respira, Deus nele está e em todo lugar Ame, ame a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo E fique na paz, andando sempre na luz Sorria, Deus é a nossa alegria, Jesus Cristo é amor Razão da nossa paz, Ele fala como quer Conhece bem a nossa fé e cada coração Use essa voz que foi dada aos seus pés de longa caminhada Como instrumentos, leve o amor agradando ao Senhor Com prazer e alegria Olhe, contemple a luz que brilha em seu rosto A minha vida que pulsa em você Creia que Deus cuida de você Cante a Ele um louvor Cantai ao Senhor Seu corpo é obra do Pai Não perca a luz Não perca a luz Não perca a luz Deus é por você Agradeço a Deus por sua vida A sua família E o ar que você respira Deus nele está e em todo lugar Ame, ame a Deus acima de tudo E ao próximo como a ti mesmo E fique na paz E fique na paz Andando sempre na luz Sorria Deus é a nossa alegria Jesus Cristo é amor Razão da nossa paz Razão da nossa paz Ele fala Como quer Conhece bem A nossa fé E cada coração Amém